Pessoal aí, na mente desses caras aí, nós somos ultra mega burros, né? Nós somos ultra mega focos na mente deles. Porque a gente tem que voltar a assistir aquele canal de televisão pra gente voltar a ser inteligente. Olha as bosta que eles falam. Olha o strume que eles falam. Olha, as pessoas deixaram de assistir a informação naquele canal. Agora as pessoas ficam desinformadas com não sei o que do zap zap. Gente, eles juram que tem gente que se informa no zap zap? É coisa pra senhorinha. Quem se informa no zap zap é a senhorinha que não sabe buscar uma notícia. E olha lá ainda, tá? E olha lá ainda. Porque tem muita senhorinha inteligente que se informa em lugares onde a notícia realmente é verdadeira, né? Não é aqueles vídeos montados, eles falam com aqueles vídeos e que as pessoas se informam com aqueles vídeozinhos montados. Mas tá chamando a gente de boco demais pra não falar outra coisa. Aí tá tirando o povo como que, né? Eles acham melhor a gente se informar naquele canal lá que eles pegam só um trecho. Pera aí, esse trecho aqui, tal fulano falou isso. Vamos pegar isso aqui e vamos jogar pra nossa audiência. Aquela audiência. Eles vão engolir isso aqui até dois. Só que aí, o outro lá, daquele que eles acham que só busca no grupo de zap zap. Espera aí, vamos lá. Vamos pegar a conversa inteira, vamos pegar todo o contexto pra gente ver por que motivo chegou nesse pedaço aqui que eles mandaram. Aí as pessoas foram vendo, olha, eles estão sempre pegando um trecho fora do contexto que não tem nada a ver pra confundir a mente das pessoas. As pessoas, não vou mais assistir, não vou mais assistir, não vou mais assistir. E as pessoas pararam de assistir porque viram a manipulação, gente. A tecnologia hoje nos traz a verdade. Eles estão enlouquecendo com isso. Porque antes, olha como a gente era enganado antes por esse pessoal. Eles tinham monopólio de tudo. Hoje não. Hoje, onde você vai se quiser ter a notícia? Ah, peraí, tal site falou tal coisa. Ah, vou em tal lugar, tal site, pra ver se realmente essa notícia é real. Vai lá, tá lá em todos os sites a mesma coisa. Pô, é verdade. É real. Então, você não precisa ficar só vendo aquele esgoto o tempo todo ali e a pessoa, né, a bocona aberta, bebendo, sem saber se é filtrado ou não.